Canal BR Brasil, vindo aqui da cidade de Toméaçu, Pará, chegando aqui agora na balsa do rio Acará. Canal BR Brasil. Balsa chegando aqui, balsa que está aqui sobre o rio Acará. Balsa chegando aqui, balsa que está aqui na balsa do rio Acará. Canal BR Brasil, balsa sobre o rio Acará. Balsa chegando aqui, balsa que está aqui. Balsa chegando aqui, balsa que está aqui na balsa do rio Acará. Balsa chegando aqui, balsa que está aqui na balsa do rio Acará. Balsa chegando aqui, balsa que está aqui na balsa do rio Acará. Balsa chegando aqui, balsa chegando aqui, balsa chegando aqui, balsa chegando aqui. Fais oular que está aqui na balsa da balsa da balsa, balsa, balsa chegando aqui, balsa torta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.